Oi, gente, que bom ter vocês por aqui novamente. Nós aqui sempre com o propósito de trazer temas atuais, relevantes, que tenham aí aplicabilidade prática e também na vida de você, concurseiro, porque nós sabemos que o nosso público de alunos da Grã-Faculdade também se interessa muito por concursos públicos. Como vocês já puderam perceber, não estou aqui sozinha. A meu lado está o professor Leandro Ernesto, que é um professor super querido, parceiro, professor da Grã-Faculdade e ele também é professor no concurso, no preparatório para concurso e na pós-graduação do Grã-Cursos Online. O professor Leandro é professor de direito penal, de direito processual penal, especialista na área, trabalha com isso. E eu convidei, então, o professor Leandro para trazer um tema bem novo, relevante aqui para a gente. Inclusive, eu tenho que confessar, eu já fiz essa confissão para o professor Leandro, que eu não conhecia esse tema. Antes de entrarmos aqui, hoje à tarde, peguei, dei uma estudada, porque não é vergonha falar, né, Leandro? A gente não sabe tudo. Então, você também fica atento para isso. Falou uma coisa que você não sabe, vai lá, procura, se antene, e eu já tenho várias perguntinhas para fazer para ele. Quero agradecer muito, professor Leandro, pelo tempo, pela disponibilidade. Sei que a agenda dele é super lotada e ele teve o carinho de reservar um espaço para que pudesse falar aqui com você sobre um tema muito legal. Eu vou deixar que ele se apresente e apresente o tema para a gente. Professora, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com você aqui. Ela que é minha coordenadora, com muito orgulho. Somos parceiros do trabalho, né? E, assim, fiquei muito lisonjeado com o convite. Quis trazer realmente um tema novo, um tema desafiador, um tema que já está sendo cobrado em concurso, já foi cobrado, inclusive, no concurso para a Polícia Federal, no último que tem para delegado, no último agora, em 2021. É um tema novo, é uma importação jurídica, né, chama de traduções jurídicas, um transplante jurídico. Então, esse tema aqui, ele foi trazido para o Brasil pelo professor Alexandre de Moraes Rosa. Não é o ministro Alexandre de Moraes, não, tá, gente? É um juiz lá de Santa Catarina, também doutrinador, excelente doutrinador, por sinal, que ele trouxe esse tema para cá, chamado Fishing Expedition, né? Que é a pescaria probatória. Um tema novo, um tema atual, um tema que, para quem atua tanto na prática, quanto para a teoria, é um tema muito importante para que a gente entenda bem sobre ele. E você que está nos ouvindo, não pensa que a gente está falando de peixe, de rede, de mar, não tem nada a ver com isso, né, professor? É uma outra seara. E é engraçado que os concursos públicos, principalmente das carreiras policiais, de delegado, adoram cobrar essas teorias, né? Exatamente. Essas figuras novas. Mas conta para a gente, explica para a gente, porque eu estou curiosa para os meninos saberem. Então, gente, o Fishing Expedition, o nome já fala, né? Fishing quer dizer o quê? Qual a câmera é essa aqui, né? Agora eu estou vendo aqui. Então, é a procura especulativa, é a pesca, a pescaria probatória, né? O que quer dizer o seguinte, é quando, por exemplo, a polícia ou qualquer órgão de perseguição penal, ele sai em busca, ele joga as redes para buscar provas, né? Sem uma causa provável. Então, por exemplo, eu quero, eu começo a te investigar e começo a buscar, ou seja, eu não tenho uma causa provável, um alvo definido, uma finalidade bem elaborada. Simplesmente eu começo a te investigar, eu começo a fazer, por exemplo, uma busca e apreensão na sua casa, eu faço, por exemplo, uma interceptação telefônica para descobrir alguma coisa. E eu acabo descobrindo. Então, tudo isso aí são provas ilícitas e, portanto, a gente tem uma nulidade dessas provas, né? Então, nós tivemos alguns casos, algumas operações já que foram, que as provas foram consideradas como nulas por conta dessa pescaria probatória. Então, eu não posso sair investigando a vida das pessoas sem ter, como é que eu vou dizer, uma justa causa, né? Um fumo de boniures ali, um perículo imora, para que eu realmente possa buscar essas provas. Eu não posso simplesmente sair jogando a rede. Então, qual que é a ideia aqui, a ideia inicial, pelo nome já diz, por que chama-se pescaria probatória? Vem justamente dessa ideia da pescaria, né? Quando eu vou pescar, o que eu faço? Eu jogo a minha rede e eu não sei se eu vou pegar peixe, não sei que tipo de peixe eu vou pegar, nem a quantidade que eu vou pegar. Simplesmente eu jogo a rede, para pegar alguma coisa. Pode ser que eu não pegue nada também. Então, é assim que isso, essa que é a ideia da pescaria probatória, que é proibido no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque essa pescaria, ela fere, ela fere os direitos fundamentais do indivíduo, ela fere a vida privada, ela fere a individualidade, a intimidade da pessoa. Por quê? Porque, na verdade, para eu colher essas provas, eu teria que ter, primeiro, uma justa causa, e outra coisa, como isso viola direitos fundamentais, isso tem reserva jurisdicional. Ou seja, tem que ser feito pelo juiz. Então, quando, por exemplo, a polícia ou o próprio Ministério Público faz essa investigação sem obter essa reserva jurisdicional, sem obter esse mandado judicial, isso aí você fere direitos fundamentais que são invioláveis. É muito interessante, professor Leandro, você trazer isso, porque quando a gente fala da própria interceptação telefônica, ela precisa ter esse aval jurisdicional e ela precisa ter um fundamento, esse justo receio, essa violação, esse delito que está sendo cometido, que está prestes a ser cometido, essa violação do bem jurídico que está sendo tutelado. E minha mãe brinca muito, minha mãe é uma pessoa muito sábia, em que pese ela não ter uma alta instrução, e ela diz, gente, todo mundo tem pecado. Todo mundo já cometeu crimes ou pequenos delitos. E é verdade. Então, se eu começar a investigar, se começar a investigar a minha vida e jogar uma rede, vamos achar alguma coisa, algum delito que eu tenha cometido. Mas eu preciso saber até do que eu estou sendo investigado, o que que estão me imputando, até para eu ter o direito de defesa. Não tem aquela questão da violação da intimidade? Isso seria uma violação da intimidade, não seria, professor Leandro? Com certeza. Então, professor, como você falou, se a gente procurar, a gente acha. Todo mundo tem alguma coisinha, né? E assim, às vezes pega uma coisa que não é nem tão grande, mas você pega isso aí e transforma numa coisa grande, midiática, faz toda uma pirotecnia, né? Então, isso não é legal. Então, nós vivemos no Estado Democrático de Direito. E assim, eu sempre costumo falar, e assim, eu sou policial, mas mesmo sendo policial, eu defendo as garantias individuais do indivíduo. São essenciais. Exatamente. Sabe por quê? A regra do jogo tem que ser seguida. O combinado não sai caro. Exatamente. Então, assim, isso aí são direitos invioláveis. Então, é melhor eu deixar de prender até um culpado e condenar um culpado, do que eu prender o inocente. Concordo. Entendeu? Então, é melhor. Porque a gente, eu sei o que fala na polícia, vocês não pegam hoje, pegam amanhã. Porque o cara que ele é criminoso, ele vai continuar cometendo crimes. Então, se eu não pegar ele agora, eu pego ele amanhã, não tem problema. E essa questão dessa pescaria predatória, né? A gente poderia gerar um estado de insegurança muito grande. As pessoas se sentiriam vigiadas a todo tempo. É como, me corrija se eu estiver errada, professor Leandro, porque aqui eu estou como curiosa do assunto, como entusiasta do assunto, porque eu não entendo absolutamente nada. É como se eu legitimasse, por exemplo, estalquear alguém por estalquear. Ah, não, estou curiosa para saber o que o professor Leandro faz quando acorda, quando vai dormir e quando ele vai trabalhar. Deixa eu estalquear aqui para ver se eu acho alguma coisa errada. Exatamente. Seria basicamente isso, né? Exatamente, professora. Então, assim, eu defendo o seguinte, né? Até como policial também. Eu defendo que realmente o estado tem que coibir, tem que ir atrás, tem que prender realmente os criminosos. Mas, como eu já falei, né? Ele tem que seguir a regra do jogo. Porque olha só o desequilíbrio que a gente tem aqui. A gente tem de um lado a polícia, com toda a sua estrutura, com todas as viaturas, com toda a tecnologia envolvida aqui, com todos os policiais preparados, com toda a experiência, sua expertise. Eu tenho o Ministério Público também, do mesmo lado também, com todo o seu poder, com todas as suas prerrogativas, com todo o seu aparato estatal. E eu tenho do outro lado o réu, que está sozinho, cara. Por mais que ele tenha um advogado ali, que não tem uma estrutura. Então, assim, se o estado já tem toda essa... Ou seja, a gente não tem aqui paridade de armas. Já começa por aí. Isso aí é uma falácia. Dizer que existe paridade de armas no processo penal. Não tem. A coisa não existe. Porque, como eu falei, tem a polícia do Ministério Público aqui. E tem o réu aqui. Então, se a polícia já tem todos esses instrumentos, todos esses mecanismos para fazer uma investigação, e aí eu ainda vou utilizar de meios ilícitos, eu vou desrespeitar direitos... Então, se perceba, você acaba criando um estado policialesco, um estado judicialesco. Que isso não é uma coisa... Não é uma coisa... É uma coisa querível. É uma coisa que a gente possa... Aceitável. Porque... Eu sempre... Eu falo também isso. Eu falo muito isso, né? Quando é os outros, você bate palmas. Não, realmente, tem que prender mesmo. Tem que ir atrás. E quando é você? Quando você é o réu? Quando é um parente seu, é o réu? Aí muda as coisas? Exatamente. É dois pesos e duas medidas. Então, a gente não pode... O cara é bandido. Mas é bandido, mas existe a regra do jogo. Vamos seguir a regra do jogo. Sempre. A regra do jogo, ela não pode ser afastada. Não posso afastar a regra do jogo. E essa equidade de armas é tão importante, porque a gente tem que pensar que, obviamente, existe o crime organizado, existe o PCC. A gente sabe que é uma empresa realmente organizada do crime. Só que essa é uma exceção. Ela não pode ser a regra. Então, se a gente não pode ter isso como a regra do jogo, isso também não pode estar contrário à legislação penal. Porque a gente tem que partir do princípio básico lá, que a gente estuda no direito penal. Que não há crime sem lei anterior que o defina. Então, se não há crime sem lei anterior que o defina, como é que eu vou disparar uma investigação sem ter uma causa provável? Exatamente. Eu vou disparar por disparar? Como assim? Se não há um indício de qualquer violação? Qual a violação que foi cometida? Porque se eu estou sendo investigado, eu preciso saber de quê? Até para que eu promova o quê? A minha defesa. Exatamente. O meu argumento, né, professor? Exatamente, professora. E assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa história de exceções. Eu não abri só essa exceção aqui. Porque quando você abre exceção para um... Ah, mas outra coisa importante também é essa história que os fins justificam os mesmos. Mas só tem essa forma de prender. Ah, não justifica ou não. Não justifica. A gente não pode afastar os direitos fundamentais. Não pode. Não pode afastar a regra do jogo. Então, eu falei. A polícia, então, que melhore. Que melhore suas investigações. Que melhore seus aparatos. Mas não pode afastar os direitos fundamentais. Jamais. Você não pode abrir exceção. E isso é muito importante, professor Leandro. Eu concordo absolutamente com você. Porque se as regras são claras, isso é uma proteção para o indivíduo. E uma proteção para a própria polícia. Que está ali atuando em nome do Estado. Porque só há que se falar em abuso policial porque existe um limite definido pela lei, não é? Então, olha que interessante. Como é que eu venho reivindicar que eu atuei dentro da legalidade? Por isso, a minha atuação não é abusiva. Mas aí, quando o olhar é do investigado, eu posso ultrapassar esse limite da legalidade? São dois pés e duas medidas, né? Exatamente, professora. Eu concordo. É um assunto muito interessante. Sim, entendeu? Então, esse assunto está intimamente ligado a provas. Provas no processo penal. Para quem não citou ainda, a gente está falando de provas no processo penal. E dentro de provas, estamos falando de provas ilícitas dentro do processo penal. Obviamente, aí vamos voltar aqui. Uma coisa que, por exemplo, teve um juiz no Rio de Janeiro que ele estava dando mandados de busca e apreensão genéricos. Ou seja, a polícia podia entrar nas casas, nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro. Podia entrar e vasculhar e buscar o que quisesse. Meu Deus. Como assim? Como assim? Isso aí não é uma coisa justa? Por que ele não faz isso? Por que esse mesmo juiz não faz isso também lá em Copacabana, lá na Bar da Tijuca? Entendeu? Lá em São Conrado. Por que ele não faz essa mesma coisa? Vai lá fazer mandados de busca. Faz para pobre. Então, assim, é muito... A gente tem que ter esse cuidado, esse juízo de equidade, de senso de justiça, de legalidade. Então, esses mandados de busca e apreensão genéricos, isso aí, o STJ já falou que isso aí é legal. Isso é phishing expedition. Ou seja, a polícia pode entrar, é um salvo conduto, para entrar e procurar o que quiser. Não é assim que funciona. Então, por exemplo, o mandado de busca e apreensão, ele tem que ser certo. Você vai buscar celular. Você vai buscar documentos financeiros relativos àquele crime. Você vai buscar drogas. Você vai buscar armas. E não serve só qualquer coisa. Obviamente, aí entra em outro tema que agora, que na verdade não é o nosso tema, mas que é correlato ao nosso tema, né? Que a gente chama de serendipidade. Gente, olha lá. Outro termo maravilhoso. O que seria isso, gente? A serendipidade nada mais é do que o encontro fortuito de provas. Então, por exemplo, o juiz, ele me dá um mandado de busca e apreensão, para eu apreender, por exemplo, um elefante. Imagina uma casa que o indivíduo cria animais selvagens. Ele cria elefantes, cria leões, ele cria tigres. Animais de grande porte. Animais selvagens. E aí, eu vou na casa desse indivíduo e eu encontro, por exemplo, um carro roubado, nem na casa dele. Perfeito. Eu encontro um carro, esse carro aqui, olha a placa, carro roubado. Ok. Então, perceba, eu estou procurando uma coisa e encontro outra. Entendi. Isso aqui, ou seja, uma coisa que eu encontrei... Por acaso. Por acaso. É uma alha, né? Por acaso. Então, encontrei. Ok. Pode? Eu posso aprender e... Sorte e seu azar o dele. Sorte e meu azar o dele. Tudo bem. Imagina que eu estou lá procurando os animais e encontro pessoas também que estão em estado de escravidão ali, ou que estão presas ali em caça de privado. Ok. Posso prender? Posso? Posso. Agora, presta atenção. Eu estou indo atrás desses animais. E aí, eu entro na casa, ou seja, eu estou indo buscar, aprender os animais. Ou seja, a manhã de busca e apreensão é prender os animais. Aí, eu entro na casa do indivíduo e começo a vasculhar as gavetas da casa dele e encontro documentos com fraudes financeiras. Encontro armas e drogas dentro da casa dele, dentro dos armários. Essa prova é lícita? Não. Olha que interessante. Essa prova é lícita. Aí, entra a pescaria aprobatória. Perceba. Eu estou saindo do meu objetivo para vasculhar coisas que não têm nada a ver. Entendi. Essas provas que eu encontrar lá são ilícitas. Entendi. Mas se eu encontrar uma prova que tem a ver, por exemplo, eu estou procurando drogas dentro da casa dele e encontro armas. E encontro dinheiro. Encontro dinheiro. Faz parte do desdobramento lógico? Sim. Ok. Procurando drogas e encontro armas. Agora, estou procurando drogas e encontro documentos. O que tem a ver, assim, eu estou na gaveta lá do começo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendo. Eu não posso fazer isso. Essas provas são ilícitas. Então. Aí, isso aí ainda entra, ainda tem o problema dos frutos da árvore venenada, né? As provas que decorrem, as provas que decorrem das provas ilícitas também são ilícitas. Também são ilícitas. Frutos da árvore venenada. O acessório segue o principal. Exatamente. Percebam, olha só, como a gente está falando de um tema aqui e olha quantos temas orbitam em torno desse tema, cara. Muitos temas. Que interessante. Super interessante. Entendeu? E isso tudo dentro da análise da prova no processo penal. Exatamente. Tudo isso na análise da prova no processo penal. Então, essa prova, ela tem que ser colhida dentro da legalidade. Dentro da legalidade. E dando ao réu, né? Todos garantindo os seus direitos e abrindo espaço também para amplos. ampla defesa, contraditório. Eu tenho que motivar os meus atos. Perceba, eu tenho que agir estritamente dentro da legalidade. E isso é muito legal, professor Leandro e ouvintes. Porque quando a gente fala assim, pode gerar até em você ou em outras pessoas aquele certo desconforto. Nossa, mas eu acho que a professora Nubi e o professor Leandro estamos ali para defender bandido. Não é nada disso. Ninguém está defendendo o crime, o ato criminoso ou quem comete esses atos criminosos. O que a gente está defendendo aqui é a ideia de que o Estado democrático do direito, ele é para todos. E se há uma democracia e se há um Estado de legalidade, a legalidade, ela tem que servir para quem aplica a norma e para quem sofre os efeitos da norma. Eu não posso ter duas legalidades, porque senão eu teria um Estado de exceção. Eu voltaria lá para a época da questão do nazismo, do fascismo. Eu voltaria para a questão do regime militar, onde havia um verdadeiro Estado de exceção. A lei era para alguns e para outros não existia. Então, não é que aqui nós estejamos defendendo, né, professor Leandro? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que a gente quer é que realmente aquele que violou a norma sofra sanções por violação dessa norma. Exatamente. Que sejam as piores sanções, mas que estejam dentro da lei. Sabe o que é o problema? É porque enquanto você está pegando realmente um criminoso, que já tem um histórico criminoso, que é um cara perigoso, aí tudo bate palma, tudo bem. O problema é que esses limites são muito tênios. Muito. Para eu pegar uma outra pessoa também ali. Então, assim, quando eu pego, aí você, ah, mas aí não pode. Mas como não pode? Vale para ou não vale para outro? Não existe isso. Não existe. Então, o Estado, ele tem que andar dentro das quatro linhas. Ele tem que andar dentro do Estado Democrático de Direito, dentro da legalidade. Dos direitos fundamentais. Dos direitos fundamentais. Dignidade da pessoa humana. Exatamente. Isso é mundial, cara. Isso é uma coisa internacional. E é cláusula pétrea, né, professor? Cláusula pétrea. Exatamente. Cláusula pétrea. Então, para você que está nos ouvindo, a cláusula pétrea é uma norma constitucional que ela não pode ser revogada. Só se vier uma outra constituição. Então, é algo intocável. É uma verdade absoluta até que venha uma constituição e diga que aquela verdade já não existe mais. E é muito interessante isso aqui, sabe, professor Leandro? Porque na nossa matriz curricular, dos nossos cursos, criminologia, segurança pública, outros cursos que eu não posso falar, que nós já estamos desenhando e que o professor Leandro, inclusive, está lecionando uma disciplina ligada ao processo penal, a gente tenta e consegue fazer essa inserção. Para o aluno ter uma visão teórica e uma visão prática. Porque nós não queremos aqui um aluno que seja com uma visão ou tenha uma visão estritamente fechada. Porque o direito penal e o processo penal, ele precisa de uma interpretação. Eu preciso fazer uma equidade de princípios, de normas, para que eu consiga aplicar. Porque se o direito penal, ele fosse fechado, a gente não teria essas teorias, né, professor Leandro? Estou falando bobagem, professor? Não, de jeito nenhum. Assim, uma coisa interessante que eu sempre gosto de falar com os alunos de cidade de aula, né? Os alunos que falam, professor, não existe direito absoluto. Aí eu falo, ó, cuidado, que não é bem assim. Não é bem assim. Em regra, você está certo. Mas existem exceções em que existem direitos absolutos. Por exemplo, aqui, direito a não escravidão. Isso é absoluto. Direito a não tortura. Isso é absoluto. Nós temos, inclusive, uma teoria da bomba relógio. Já faço a teoria, não? Gente, eu tô... Pega um papel. Eu preciso anotar todas essas teorias. Bomba relógio. Teoria da bomba relógio. Essa teoria diz o seguinte, olha só. Essa teoria diz o seguinte. Se um criminoso colocar uma bomba, por exemplo, no avião. Criminoso coloca uma bomba no avião. A pergunta é, eu posso torturar esse indivíduo pra ele dizer onde está a bomba, ou eu não posso fazer isso e vou deixar todo mundo morrer? Entendeu? Olha só. Eu tenho várias pessoas que vão morrer aqui. É só uma pessoa que sabe onde está a bomba, que colocou a bomba aqui. A pergunta é, a lei permite, abre uma exceção, pra que eu torture esse indivíduo, pra que ele fale onde está a bomba? Morre todo mundo. Morre todo mundo, gente. Olha só, eu tô rindo aqui, mas não é de desprezo, não. Eu tô rindo porque, assim, pra mostrar pra vocês o quanto é importante a gente estudar. Porque esse direito a não tortura é um direito absoluto. Absoluto. Não posso abrir exceção. Nem nesse caso morre todo mundo. Eu não posso abrir exceção. O direito a não tortura é absoluto. E ele supera, inclusive, o direito à vida. Olha que interessante. Por que eu posso deixar as pessoas morrerem? Porque o direito à vida, ele não é tão absoluto. Não é. A prova disso é que o aborto é permitido em alguns casos. Nós temos exceções. Nós temos exceções, no caso de guerra declarada. Pois é. Lei do abate. Sabe que lei do abate? Gente, cadê o papel pra eu adotar isso? A lei do abate prevê pena de morte. O que que é a lei do abate? A lei do abate, imagina que um avião entra no território brasileiro e está indo, por exemplo, em direção à Brasília, por exemplo. E aí a Força Aérea manda ele pousar. Ele não pousa. Ele continua, ele continua. E aí a Fábio manda ele pousar. E aí o ministro da Defesa pode acionar a base aérea pra lançar caças e vão interceptar esse avião e vão pedir pra ele pousar. Se ele não pousar, esse avião vai ser abatido. E como é que abate? Pessoal, a missa. Não é missa não, tá gente? É metralhado. Ele vai ser metralhado. Metralha onde? Ser metralha no motor e você vai metralhar na asa do avião, que é onde fica o combustível. Ou ele vai explodir ou ele vai acabar o combustível e vai cair. Então é um abate. E nós temos uma terceira exceção de pena de morte no Brasil, que as pessoas também não sabem. É a pena de morte da pessoa jurídica. Verdade. Nos leis de crimes ambientais. Então nós temos três exceções aqui de pena de morte. E eu vou aumentar mais uma. Na lei de corrupção também temos de solução compulsória da pessoa jurídica. Olha que legal. No artigo 15 da lei. Ótimo. Gente, que legal. Que riqueza, né, professora? Que bacana. Que riqueza. Que bacana. Então a gente tem direitos que são... Então o direito a não tortura, direito a... Não escravidão. A não escravidão. Então são direitos que não... Mas a vida não é. A vida não é. Ou seja, em regra, em regra, não se admite pena de morte no Brasil. Mas nós temos exceções. Exceções. Ou seja, temos quatro aqui agora. Quatro. Exceções aqui de pena de morte. Nossa, eu adorei esse exemplo da bomba relógio. Adorei. Então assim, então é isso, a teoria da bomba relógio. É bem legal, né, isso aí. Então assim, perceba a riqueza disso, né. E assim, é por isso que é importante a gente não abrir exceções. A gente não pode dar salvo conduto... Não pode. Para desrespeito a direitos. Porque esse limite... O que vai dar esse limite? Pois é. É discricionário? Então eu escolho se esse caso eu vou dar exceção ou esse caso eu vou abrir a regra? Como? Como é que vai ser isso? E direitos e garantias fundamentais, eles não se excepcionam, né. Não tem como excepcionar. Até porque se é fundamental... A gente pode até fazer uma ponderação, né, de direitos. Claro. Naquele caso concreto aqui, um direito ponderar sobre o outro. Sim. Não que ele é mais imposto. Naquele caso concreto, por exemplo, o direito à vida... Por exemplo, o aborto. É uma discussão que a gente tem aí, por exemplo. Exatamente. Direito da mulher e direito do feto. E aí, quem que prepondera aqui? O direito da mulher ou o direito do feto, o direito da vida do feto? A gente tem uma ponderação de direitos e aí é uma escolha. É uma escolha. Uma escolha que vai ser ou do legislador ou dos tribunais. Vai escolher entre uma coisa ou outra. E essa ponderação de interesses, essa ponderação principiológica, ela é trazida pela própria Constituição e pelos próprios manuais de direito constitucional. A gente sempre faz isso. Às vezes a gente nem percebe que está ponderando princípios, ponderando interesses. O que é muito diferente de exceção. Porque na ponderação você não tira nenhum daqueles direitos. Você pondera, você equilibra. Na exceção não, você escolhe um ou outro e tira o outro. Exatamente. Essa é a diferença. E é naquele caso concreto. Naquele caso. Porque em regra todos eles têm a mesma hierarquia. Exatamente. Naquele caso concreto, um vai preponderar sobre o outro. Exatamente. Não que ele é mais importante. Mas naquele caso é o que a gente vai aplicar. E aí tem que ser olhado caso a caso. Exatamente. Para saber naquele caso qual que vai preponderar. É muito interessante. É muito interessante isso. Muito interessante. Quer ver outra coisa interessante também aqui? Que a gente tem? Um dos exemplos que a gente tem também de Fish Expedition é o caso das prisões preventivas ou temporárias para forçar uma colaboração premiada. Existe até um artigo que ele fala o seguinte. Passarinho solto não canta. Eu tenho que prender o passarinho para ele cantar. Para ele falar. Entendi. Imagina eu quero pegar alguma pessoa. Imagina eu tenho uma quadrilha. Eu quero pegar uma pessoa da quadrilha e ninguém fala nada. Aí o que eu faço? Eu prendo um para forçar esse cara preso a delatar os outros. A fazer uma delação premiada. Olha só. Isso também é Fish Expedition. Olha que interessante. É pescaria provatória. Eu estou pescando. Eu estou forçando ele a... Para construir uma prova que eu ainda não tenho. Exatamente. Exatamente. Quero cavar uma prova que ainda não tem. E você está pensando, ah, é bem feito. Mas aí se coloca no lugar dessa pessoa. Se coloca no lugar dessa pessoa. Porque para a gente saber se é bem feito ou não, é só a gente se colocar no lugar daquela pessoa. Exatamente. 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 E ninguém, gente, por pior que seja o crime que ele tenha cometido, ninguém pode ser acusado sem um devido processo legal. Exatamente. O devido processo legal, ele assegura o estado de direito que nós vivemos hoje. Ele é um super princípio, um guarda-chuva, que ele abarca todos os outros princípios. Ampla defesa, contraditório, devido processo legal, juiz natural. Exatamente. Então ele abarca todos esses princípios. Porque senão a gente voltaria ao estado lá onde Lombroso tinha razão. Exatamente. Porque Lombroso, para quem está ouvindo e não sabe, ele era um pesquisador, né, na época. Pai da criminologia. Pai da criminologia. E o Lombroso definia... Por favor, me ajude aqui, professor, porque você é da área. Eu devo estar falando um monte de boba. Não, tá não, professor. O Lombroso, ele definia a figura do criminoso por alguns traços genéticos que aquela pessoa tinha. Exatamente. O nariz grande, o pé é um pouco maior, a testa é quadrada. Aí eu fico pensando, né, e me permita que um pensamento que é meu, nem é do professor Leandro. Se Lombroso vivesse hoje, porque hoje a gente já tem uma estigmatização de determinadas populações. Exatamente. LGBTQIA+, pessoas pretas, pessoas pobres, pessoas que vivem em comunidade, pessoas vulneráveis. Imagina Lombroso hoje. Racismo estrutural, né? Todo mundo seria criminoso. Racismo estrutural, exatamente. Porque existem algumas pessoas que absurdamente divão, julgam pelas redes sociais, que as pessoas pretas cometem mais crimes. Exatamente. Olha que absurdo, professor. Nordestino. Nordestino. LGBTQIA+, mesmo. E isso aí é... E eu falo também dos... Muita gente não fala dos indígenas também. Esquece os indígenas, cara. Que pra mim, sofreram um holocausto pior do que os judeus, cara. Sem dúvida. E aí, quando aboliu-se falar assim, agora não pode falar índio, mas indígenas ou povos originários. Isso é respeito. Assim como não pode, me perdoem a expressão, mas é só pra um apelo, realmente, aí, né, ao que você está nos ouvindo, eu não posso chamar uma pessoa de viado. É verdade. Eu não posso falar... Né? Porque isso é estigmatizante. Exatamente. Chamar uma pessoa de índio é um rótulo. É estigmatizante. É um desrespeito. É um desrespeito. Né? É muito lindo, gente. A legalidade é linda. Então, quando a gente fala que nós somos legalistas, porque o professor Leandro também se identifica como legalista, é isso. Não é tapar os olhos. É colocar a peneira da legalidade pra que você possa enxergar. Exatamente. É diferente. É exatamente mesmo. O óculos, né? Você faz o... O óculos da legalidade, porque aí aumenta a sua percepção da realidade. Exatamente. Exatamente. É o filtro da legalidade. É isso aí. Ah, Leandro, eu ficaria aqui a noite todo, o dia inteiro, conversando, batendo papo, até porque, gente, o professor Leandro, ele é tão estudioso e ele é tão aplicado em tudo que faz. Ele escreveu disciplinas, ele, perdão, gravou disciplinas pra gente no semestre passado e os alunos ficaram encantados com a didática dele e eu tenho certeza que você vai querer assistir a aula dele também no nosso curso, porque ele vai gravar uma outra disciplina pra gente. Professor Leandro, muito obrigada. Professor, eu agradeço. Pelo tempo, pelo carinho. Te agradeço muito. Aprendi muito também hoje. A casa é sua, eu volto sempre. Obrigado. Viu? Obrigada, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas que você vai ver esse vídeo.